Olá pessoal, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na área, mas não chega pra trazer mais um vídeo de localizações diárias do evento dos traficantes Ganvan e Baú do Naufrágio, galera. Na data de hoje, galerinha, que eu tô gravando esse vídeo, segunda-feira, dia 26 de junho, tá? A gente vai estar encontrando o primeiro traficante aqui neste local, aqui atrás desse bar aqui, tá? Aqui, é esse carinha aqui. Vou mostrar aqui no mapa pra vocês aqui a localização. Lembrando que são três traficantes por dia, beleza? Ele tá localizado aqui atrás desse bar. Se você chegar aqui, você vai estar encontrando esse primeiro traficante. Fazendo o trajeto daqui, claro, com o segundo, você vai estar cumprindo aí, achando, encontrando os três bem facinho, tá? Então, bora lá pra segunda localização. Já o segundo traficante, galera, você vai estar encontrando aqui em frente ao banco de paleto, tá? Se você entrar aqui neste local, você chega no banco de paleto, você vem aqui, ó, ele tá aqui atrás, esse bequinho aqui, ó. Esse aqui é o segundo traficante, beleza? Deixa eu abrir aqui o mapa pra mostrar pra vocês. Aqui, ó, em paleto bem, aqui fica o banco, bem em frente ao banco, então você vai estar entrando, você vai estar encontrando ele. Lembrando, ó, o primeiro estava bem aqui, o segundo vai estar aqui, tá? E agora vamos pro terceiro. E já o terceiro, a galerinha vai estar localizado aqui atrás desse mercadinho, tá? Já apareceu várias vezes aqui também nessa localização. Aqui em Gripside, tá? Atrás aqui da loja de conveniência número três. É só você chegar aqui atrás que você vai estar encontrando aí o terceiro traficantezinho que tá aqui atrás, ó. Esse carinha aqui. Vou até usar ele como print aqui pra tela, né, pra gente fazer a capinha do vídeo. Esse aqui é o terceiro traficante que você vai estar encontrando na data de hoje, tá, galera? Tem nada da gravação desse vídeo. Um dia, eu tô gravando aqui, é dia 26 de junho, segunda-feira. E já aproveitando, galera, que a gente tá bem aqui, tá? Eu já vou mostrar pra vocês aqui onde tá a localização do Baldo Naufrágio, já que é caminho, tá? O Baldo Naufrágio vai estar localizado bem aqui. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. É caminho, galera. Então fica mais fácil a gente já passar já no Baldo Naufrágio, que tá bem aqui nessa localização. Chega lá, eu vou abrir o mapa mais fácil pra vocês. E depois nós vamos pra Gambon, porque a Gambon também vai estar caminho. Então se você rotacionar o mapa, se você tiver de carro aí, você vai encontrar rapidinho essas localizações. Sim, bora. Bora lá pra localização da Gambon, que tá aqui próximo. E depois a gente vai pra localização aí do Baldo Naufrágio. Bora que bora. Beleza, galerinha? Chegando já aqui no local, tá? Já vou tá abrindo aqui o mapa pra vocês, ó. Tá bem fácil, hein? Ah, só você chegar aqui, ó. Tá aqui no meio dessas pedras aqui que você vai encontrar. Deixa eu abrir aqui o mapa pra mostrar pra vocês o que é a localização. Essa aqui é a localização do Baldo Naufrágio na data de hoje. Tá lembrando que a gente saiu daqui, ó. Esse ponto aqui dessa lojinha. Ele vai tá bem aqui, ó. Só você chegar aqui nesse biquinho aqui. Entrar aqui, tá? Se você vier de helicóptero, opresso, moto, o que seja, ele vai tá aqui, ó. Essa aqui é a localização do Baldo Naufrágio de hoje, tá? Desde quando eu comecei a gravar com esse meu novo personagem. Essa é a sexta localização. E agora vamos pra localização da Gambon na data de hoje também. Beleza? Bora lá. E a localização da Gambon, galera, hoje tá aqui nessa... Perto aqui dessa fábrica aqui industrial, aqui na frente. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Essa aqui é a localização certinha aqui da Gambon na data de hoje. Aqui na usina elétrica de Palm e Taylor. Então, se chegando aqui pra nós nas proximidades, já vai tá encontrando a Gambon. Lembrando também, galera, que se você fez a rota certinha aqui igual eu fiz. A gente começou aqui a primeira localização do evento dos traficantes. Foi aqui, tá? Bem aqui, a primeira localização. A segunda localização já foi aqui, perto aqui de... Aqui em frente ao banco de palito. A terceira localização já foi aqui atrás dessa lojinha, tá? A localização do baú do Naufrágio tá bem aqui nesse pontinho. E aqui tá a localização da Gambon, beleza? Então, é isso, moçada. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixa seu like aí. Lembrando que todos os dias eu tô trazendo essas localizações diárias aí desses eventos. Então, se inscreve e ativa a notificação pra você não perder os vídeos, beleza? Então, é isso. Vou ficando por aqui. Eu sou o Malfão. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Fiquem todos com Deus. E eu fui.